Felipe, como vai? Bem. Você já conhece o Gomecindo, não é? Sim, claro, mas por que você está me perguntando isso? Nós estamos namorando. Eu espero que sejam muito felizes. Obrigada. Felipe, meu querido, cesse de ver... O que foi? Eu tive uma grande decepção. Por que disse aquilo, mulher? Quer namorar comigo, realmente? Não, Gomes, sim. Eu quero fingir. O que foi acontecendo? Como vai? Senhorita Kátia, não nos vemos há tanto tempo. É, eu tenho passado uma temporada no campo. E você? Eu estou namorando. Ela. Achei alguém da minha idade, finalmente. Seja feliz. Viu? Eu também quero fingir. Deixa eu pegar uns dois desses aqui para achar o puxo. Você esqueceu da nossa amizade? Se você quer que eu volte com a sua mãe, você vai ter que me ajudar, Galito. Ajudar como, papai? Você sabe onde é a sua mãe no ar do dinheiro do restaurante? Claro, papai. Você já viu ela botar numa caixa uma vez? Ela não quer que eu conte. Conhecei o meu pai. Pode saber. Que a mãe é a mãe. Estou tão nervosa, mamãe. Cristina, entre nesta festa e faça um sorriso de vitória. Atenção! Todos para o jardim. A noiva chegou. Atenção! Roxo? A noiva de roxo? Que coisa mais horrível. Não, claro. Parece entrar de fundo. Ela vai casar de roxo? Até que combina com ela. Roxo em casamento não é bom. Não é bom. Não é bom. Estamos aqui reunidos para o enlace matrimonial de Rafael Sousa Dias e Cristina Saboria. Senhor Rafael Sousa Dias, aceita Cristina Saboria como sua esposa e antes de prestar a morte, interpare-se. Amém. Amém.